No vídeo de hoje eu vou experimentar uma barra de chocolate da Cacau Show, gente, olha aqui. Eu vou tirar logo da sacola, né? E é essa daqui, ó, lá creme zero adição de açúcares. Porque eu adoro comer coisa que não tem adição de açúcar, né? Então eu tinha que experimentar essa e compartilhar com vocês. Ah, então já deixa muito like e se inscreve no canal, tá? Gente, aqui tem, ó, tablete de chocolate ao leite, zero adição de açúcar. Contém, taranã, taranã, não era pra saber o sabor, mas é de chocolate mesmo. É, então vamos abrir. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então eu trouxe. E olha que embalagem linda, gente. Dourada e tem um símbolo da Cacau Show aqui, ó. Ah, eu acho que tá mole. E agora? Sério? Vamos ver abrir assim mesmo, né? Ai, tá mole, gente. Ah! Mas eu vou abrir aqui e tentar mostrar pra vocês, senão eu vou colocar na geladeira pra ficar mais durinho. Pra vocês verem melhor, mas eu quero mostrar o outro lado. Deixa eu ver aqui se não vai quebrar. Abri todinha, gente. Porque eu não quero... Quebrar. É, quebrar ele. Esse lado aqui é mais difícil de abrir. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, vou pegar uma tesoura, melhor. Gente, já coloquei na geladeira. Coloquei aqui no prato, consegui abrir. Olha só como ficou. Eu não sei. Acho que agora ficou duro. Mas dá... Olha aqui, mas tá aqui de pertinho. Mas dá pra experimentar. Tcharan! Que lindo! Gente, é muito lindo. Só a decoração dele já vale a pena, né? Então vamos para o momento mais esperado, que é experimentar. Minha mão está higienizada. Tirei dois tabletinhos. Mas vou experimentar esse ali de pertinho. Chegou a hora da verdade, galera. Hum! Muito bom. Cacau chão não tem como ser ruim. Muito, muito gostoso. Vou comer até mais. Olha aqui. Maravilhoso. Nem parece que não tem adição de açúcar, né? Porque ele é docinho, gente. Muito, muito bom. E a nota para esse chocolate é nota 10, gente. Eu amei, sério. Muito, muito, muito gostoso. É esse daqui. Super recomendo para vocês. O La Creme, tá? Muito bom, gente. Uma delícia. E comenta aqui, já deixa nos comentários, se você já comeu esse ou outro, que é La Creme zero adição de açúcar. Porque tem... Deve ter outros. Esse aqui é de chocolate, né? Chocolate ao leite. Mas eu acho que tem chocolate branco. Tem o... Amargo. Tem o amargo também. Eu acho que tem. E agora eu vou deixar a minha produção experimentar. Quer experimentar? Quero, né? Não, deixa eu filmar aqui. Chegou a hora de eu provar a nova... Não sei se é nova, né? Mas a barra de chocolate da Cacau Show. Não, não é nova, mas é a primeira vez que tu vai experimentar, né? Um, dois, três e... É, ficou um pouquinho dorinho porque a gente colocou na geladeira, mas tá ótimo, gente. Derrete na boca. Mostra aqui a mordida. É muito, muito gostoso. Sério, vocês precisam experimentar. Muito bom. E a nota qual foi? E a minha nota é... Nota 10! É muito bom, né? É muito bom. Muito bom. Recomendo muito pra vocês. É muito bom. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal pra receber todas as notificações. Tchau! Mua!